Você vai ver a mão de Deus agindo, é, olha aqui, lá naquele coração quem vai tratar é Deus, lá naquela casa, é, você sabe de onde o papai tá falando, quem vai tratar é Ele, lá naquela vida, quem vai salvar, converter é Ele, lá naquele lugar quem vai abrir aquelas portas pra você é Ele, você tá entendendo? Você dá o teu melhor, olha aqui, e Deus honra com o milagre, pega o impossível, transforma em milagre e põe na tua vida, é, papai tá dizendo pra você, faz o que te cabe, faz o que te é possível, faz, mas faz com vontade, sabe por quê? Porque Deus não brinca na parte dele não, viu? Deus não brinca não, sabe o que é que eu acho lindo? A Bíblia vai nos falar que Pedro, ele pescou a noite todinha, recebe aí, recebe aí, eu vou já terminar, mas eu quero que você receba essa palavra, porque Deus tá falando no meu coração e eu sei que é pra você, se é pra você, declara, é pra mim essa palavra, Jesus, é pra mim essa palavra, olha aqui, Pedro pescou a noite todinha, ele não apanhou nada, mas no outro dia Jesus levou ele lá pro meio do mar e disse, Pedro, agora lança as tuas redes de novo, aí Pedro lançou a rede, aí sabe o que é que eu acho lindo? Olha aqui, recebe aí, é de Deus, é pra você, é a resposta da tua oração, olha aqui, a Bíblia diz que quando Pedro lançou a rede, que puxou a rede, ela quase que se rompia, ela quase que se abria, tamanho era a pesca maravilhosa, ou seja, naquele momento, o Senhor mandou tanto peixe pra Pedro, que a rede não tava suportando, sabe o que é que eu entendo aqui nessa palavra? Olha, eu entendo, queridos, que Pedro não estava preparado pro tamanho daquela pesca, eu acredito que Pedro, olha aqui, nem nos seus melhores dias ele imaginou uma pesca tão grande, tão maravilhosa, como ela realmente vai ser denominada, você tá entendendo? Ou seja, eu imagino que quando Pedro foi comprar a sua rede ou confeccionar a sua rede, não sei, quando ele foi adquirir de alguma maneira, eu imagino que ele olhou as redes e disse, não, pra quantidade de peixe que eu pesco, essa daqui, não, essa daqui não vai suportar, não, pro tipo de peixe que eu pego, pro tamanho do peixe que eu pego, essa aqui não é apropriada, eu imagino que ele fez uma seleção de redes, eu imagino, aí ele olhou e disse assim, essa daqui sim, essa daqui pro tanto de peixe, pro tamanho do peixe, pro lugar onde eu pego meus peixes, esse negócio dá certo, aí eu imagino que ele pegou a melhor, a mais apropriada, pro que ele achou que seria, olha aqui, pro que ele achou que poderia ter nos seus melhores dias de pesca, mas naquele dia, a pesca foi tão grande, a pesca foi tão maravilhosa, que a rede tava se rompendo, a Bíblia vai dizer, a rede tava se rompendo, tava se abrindo, não tava suportando, ou seja, a estrutura que Pedro tinha naquela hora, talvez fosse a estrutura que ele tinha se preparado pros seus melhores dias, mas o que Deus mandou pra vida dele foi ainda maior, foi ainda melhor, Pedro, olha aqui, trabalhou dentro das suas possibilidades, mas o que Deus fez, o impossível que Deus transformou em milagre na vida dele, foi verdadeiramente surpreendente, papai tá dizendo pra você, ei, trabalha na tua estrutura, trabalha nas tuas redes, é, se prepara pra coisa grande, se prepara pra uma pesca maravilhosa, se prepara pra algo realmente com expansão, se prepara, ó, se prepara pra algo que é impossível, até porque o possível ele é teu, e lembre que quem vai trazer isso não é você, é Deus, então o que vai vir é algo que é impossível pra você, então quando você for pensar, a minha estrutura é essa, eu preciso de uma rede dessa estrutura, eu preciso de um cenário desse jeito, eu preciso de um, de, de, que as coisas estejam desta maneira, aí você lembra, isso daqui é a estrutura que eu precisaria se eu fosse, se eu fosse fazer, mas como é uma parceria, eu faço o possível e Deus faz o impossível e ele não brinca na parte dele, e quando a parte dele vem, vem com tudo e vem com força, então eu vou fazer de uma coisa, eu vou fortalecer a rede um pouco mais, vou aumentar a estrutura da minha rede um pouco mais, eu vou fazer com fé e vou me esforçar um pouco mais pra eu suportar o que Deus tá trazendo, porque quando Deus começa a agir é desta maneira, ei, você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Tá entendendo? Não se prepare pra coisa pequena não, minha filha, ei, não se prepara pra coisa pequena não, meu filho, trabalha aí pra estruturar o negócio pra coisa grande, prepara aí, ó, prepara o cenário pra coisa maravilhosíssima, porque papai tá dizendo, ei, o teu lado é possível, mas o dele é impossível e quando ele pega o impossível na mão, sabe o que é que ele faz? transforma em milagre. Então lembra disso, lembra que a tua parceria é com Deus, lembra, lembra que pode até ter gente envolvida, pode até ter gente do lado, pode até, é, pode até, esse cenário aí pode até ter outras pessoas que tem papéis fundamentais dentro da tua história, mas Deus tá dizendo, a tua parceria não é com homens, é com ele. Então se prepara, porque quando Deus começa a agir, ele faz bem feito e faz mais do que o que a gente pede e imagina, você tá entendendo? Então já vai se preparando, se programando e dizendo, vou fazer o que eu posso e vou fazer bem feito, porque quando Deus começar a fazer a parte dele, meu Deus, vai ser, vai ser, vai ser tremendo, você tá entendendo? declara aí nos comentários, a minha parceria é com Deus, a minha parceria é com Deus, declara, declara, papai tá dizendo pra você nesta hora, ele tá dizendo assim, trabalha na tua estrutura, faz o teu melhor no que te é possível, se é pra orar, ora com vontade, se é pra pregar, prega com vontade, se é, ó, se é, se é pra trabalhar aí, trabalha com vontade, se é pra projetar, projeta com vontade, se é pra fazer a diferença, faça com vontade, porque essa é a tua parte, a parte de Deus vai vir com tudo, é, o impossível, aquilo que você não pode fazer vai vir com tudo e a tua estrutura precisa tá preparada, senão a rede vai romper, a tua estrutura precisa tá preparada, porque Deus não brinca não, minha filha, quando Deus começa a abençoar, quando Deus começa a realizar, é coisa linda, é coisa grande, eu quero profetizar sobre a vida de pessoas aqui, que já entendeu qual é o teu possível e qual é o teu impossível, e já entendeu qual é o teu lado da parceria, você fica com o possível e Deus fica com o impossível, você já percebeu isso, já definiu isso na tua história, eu quero profetizar, olha aqui, naquilo que você tem trabalhado, naquilo que você tem se dedicado, naquilo que você tem investido, eu quero profetizar que você vai ver, olha aqui, Deus agindo, agindo de uma maneira tremenda, você vai ver Deus acrescentando de uma maneira linda, a parte de Deus vai chegar, você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui, até aqui você tem caminhado no teu possível, e tem encontrado limites no teu impossível, mas a partir de agora eu quero profetizar, você vai ver, ó, o teu parceiro, o Senhor, o Deus que você serve, o Todo-Poderoso, cumprindo, cumprindo a sua vontade e te honrando aí nesse lugar, é.